Cairala Sanana Guzmão declara, tempo ou não atorralo o desenvolvimento do povo Timor-Leste. Primeiro-ministro Cairala Sanana Guzmão, durante a emite licença para a inspeção na pesquisa minerais do Metálicos e do município de Lauten, declara, então agora o povo se sente desenvolvimento e rarai-laram, também tempo ou não atorralo o desenvolvimento do povo. Agora, então agora o povo se sente desenvolvendo, então agora o povo se sente desenvolvimento do povo Timor-Leste e do município de Lauten e do município de Lauten. O povo se sente desenvolvendo, então o povo se sente desenvolvendo, então o povo se sente desenvolvendo do povo Timor-Leste e do município de Lauten e do município de Lauten e do município de Lauten. O povo se sente desenvolvendo, então o povo é o patrimônio de Matul-Leste, o povo se sente غ 넣고 em direção. O povo se sente country, fraco transportando do município de Lauten e 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 do município de Lautenos e do município de Nazaré. O problema essencial na Bepovo Loutem enfrenta uma condição urbana, posto Tosuco na aldeia.